Hoje eu vou trazer alguns temas aqui que o pessoal tem questionado, que vocês tem todo direito e dever. Só não tem o direito e dever de fazer coisa como alguns fazem, eu tenho que excluir. Então as caixas de abelha, nós temos uma caixa padronizada mundialmente. E as outras são invenções, que a caixa Langstrout foi padronizada e patenteada no ano de 1852, lá nos Estados Unidos. A gente sabe toda essa história, era um pastor norte-americano. As outras caixas eu já procurei, caixa sertaneja, não tem. E aí entra uma série, as demais não tem padronização. Eu, pelo menos tentei fazer três, que eu chamo de Santos, batizei assim, não é modelo. A outra que eu chamo Santos Júnior e a outra que é a Super Santos. Essas caixas, vamos rapidamente. A Santos, ela é o extremo, é o máximo, tamanho, volume. Para mandar saia da capimbra, também aplica-se. As outras manda saia, serve para cupira. Eu tenho já uma larga experiência sobre essa caixa. A Jandaira também é a mesma situação, porque são abelhas, é um conjunto de abelhas. Vai dar para habitar uma Oroçul? Jamais. Nenhum tipo de Oroçul. Ainda seja, eu chamo Rainha da Terra, Oroçul do chão, que alguns chamam da saia do chão, mandar caia do chão, um monte de coisa aí, tem nada de errado. Só não fica à vontade. Não serve porque ela é pequena, porque ela tem um volume, ela é bem prática, está aqui. O volume dela, interno, é de 5.880 mililitros, ou seja, quase 6 litros. Fica prático, aí sim, segue padronização, isso é básico. Imagina, vamos pensar lá na macinaria. Eu vejo alguns vídeos de macineiro para pegar como base. A caixa que eu fiz, essa foi, a primeira vez que eu arranhei a abelha foi em outubro, 15 de outubro de 2012. As demais, a caixa que eu chamo de Santo Júnior, é para o Mondori, ela é pequenininha, ela tem também medida só de 3.640 mililitros, medida interna pequena. Então, muito fácil, muito prático, você não tem que ficar cortando tábuas com largura diferente. No caso dessa aqui, a recomendação, esse tipo aqui, a recomendação é 14 por 14, tem 14 centímetros de largura, 2 de espessura, 42 as laterais, dá para perceber aqui, e a tampa e o fundo, eu corto com 49 para ficar uma área de poço, que é importante, e também como pegador, para não botar sarrafo, dá um monte de coisa que só gasta material. Então, é bem prático. Duas dobradinhas pequenas, duas aldravas, como vocês percebem. Então, tem que ter o cuidado na hora de instalar. A outra, que é para o Mondori da Caatinga, que serve para outros Mondorias também, serve para a Jati, o pessoal tem usado. No caso da Jati, tem um porém, as delas são pequenininhas, assim como a Jataí. Aí, para coletar o mel, fica um pouquinho difícil para coletar com seringa complica. E essa outra, ela tem 26 de comprimento, com 10 de largura e 14 de altura. Vai dar esse volume que eu citei. E a outra, que é a tábua de 18 centímetros de largura, com 2 também de espessura, você vai cortar. Tábua para ter medida, você corta aí em 61, 62, um pouquinho mais, 63, 64, para poder ter área de poço e pegador como pegador. Vai ficar com 56 de comprimento interno, vai ficar com 14 de largura e 18 de altura, isso vai dar um volume de 14 litros e um pouquinho. 14, arredonda, 14 litros, vírgula 112, por exemplo. Bem prática, essa outra serve para escapotrigona, trigona e azorossuz. Tamanho ideal. Bem prática, sem divisória, também não leva muito material. E aí, vem aquelas figurinhas que a gente já conhece, que eu fico entendendo, imaginando como foi esse pessoal na época do estudo, da alfabetização e até hoje, como é que eles procedem no mundo. Porque eles vêm com tal de estilo, estilo modelo. Que é o tal modelo, toda caixa para esse, toda caixa entre aspas. Foi na horizontal, é modelo nordestino, estilo nordestino. Tanto que, que eu disse, ah, a tal, fulano de tal lá, não sei, W não sei o que das contas, a tal, A, F não sei das contas. Essas caixas só é deitar, só que tá na vertical, tá na vertical, só que tá na horizontal, que ela é a modelo nordestino. E a tal, ímpar? Porque ímpar não é ímpar, é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Essa caixa não é legal por conta de quê? Não tem vedação. Você faz o isolamento, mas não faz vedação. O que que é isso? Vedação contra calor, frio. O que que vai acontecer com as abelhas? Esfriou, elas colocam barro. Esquentou, faz a mesma coisa, porque vai ficar circulando o ar. Vai ter interferência. Então, isso é uma coisa aqui bem importante, bem prática, bem clara. Eu digo isso com propriedade, com segurança, com conhecimento. Estou aqui chutando, dando com a língua nos dentes. Se a caixa não tem vedação, essa vedação não encontra em todas as tábolas, inclusive, principalmente isso fica entre a caixa e a tampa. Não adianta botar plástico preto, não funciona, porque ali não é o... Só é colocar uma fita preta em torno. Não é isso que funciona. O que funciona é ter vedação, porque se não tiver, vai ter essa interferência. Então, plástico preto eu não tenho aqui quase 200 caixas, não tem plástico preto. Não uso, só uso, vou até tirar, não tem nem a serventia, não uso. Raramente as abelhas botam barro. Aqui, por exemplo, no feriado, teve uma pessoa lá de Senhor do Bofim, na Bahia, e virou aqui algumas dezenas de abelhas, todas fortes, sem barro. Não tem barro. Então, isso aí não vai funcionar. O que eu quero falar é sobre alimentação. Muita gente perguntando, e aqui não é perguntas e respostas, ou excluir esse quadro, mas, na verdade, o pólen. O pólen é o que as abelhas devem, aí você tem que estar no local bom. Não precisa ficar importando plantas. Cada vez que você vai criar abelha, tem a possibilidade de criar abelha, certamente vai ter plantas nativas que produzem muito pólen. Se você observar isso, isso é básico. O pólen usado, tal bombom de pólen, feito com o pólen das abelhas africanizadas. Elas coletam. O que acontece? Esse pólen, na entrada da caixa, é um pólen bruto. Esse pólen, ah, mas como se melhorar? Pegar o pólen da abelha nativa, misturar um pouco, fazer lá, preparar. Nunca venha com um monte de coisa, proteína animal, não sei o quê, porque a abelha não precisa disso. A abelha não consome isso. Bom, então tenha cuidado. Se vai pegar o pólen das abelhas nativas, o ideal seria das trigonas, o cálculo de trigonas, que coleta muito pólen, pegar esse pólen de pólen e colocar nas abelhas que o ventre vai tentar com a carência. Alimento, muito crítica. Garapa de açúcar, não tem problema nenhum. Açúcar é uma molécula lá, um dos carboidratos. A abelha vai processar, vai separar em monossacarídeo, que é um disacarídeo, um dos conhecidíssimo. Tanto com a lactose, a maltose, nesse caso, a sacarose, que é da cama. No caso, o Brasil, a extração. Não deve, não precisa botar limão, não precisa botar vitamina, não precisa colocar nada. É simplesmente fazer, preparar na chama baixa, guardar na geladeira, alimentar aos poucos. É um cuidado. E o mel das africanizadas? Ah, mas vai causar doença na abelha. Meu velho, quando isso acontecer, aí a lasqueira já está agrando. Porque aí é o mel que não tem qualidade. Eu mesmo alimento as minhas, as abelhas envolvem mais, porque já é o mel. Aí já vai existir os elementos, nutrientes, proteínos, o que as abelhas precisam, porque vem de outra abelha. O ideal seria daquela espécie. Ah, eu estou criando uma da saia da caatinga. Tem o mel dela para alimentar as outras. Isso é impossível. Eu já até tirei uma parte. Ah, eu estou criando uma da caatinga. A mesma coisa. Isso se estende às demais abelhas. Outro tema que eu quero falar, que muita gente tem perguntado, é a reprodução de abelhas. Ah, eu vou fazer divisão. Divisão na caixa de camadas, que foi o português Araújo que fez isso na década de 1940. O ideal dele, o pensamento dele, tudo está adequado. Não funciona pelos motivos que eu já apresentei, os fatos. E quanto a fato, não há argumento. A caixa não tem verdade. Se a abelha diminui, tem perda de variabilidade genética. Se é fato, se é estudado, já se sabe. A maioria não sabe de nada. A paciência. Então, eu faço em qualquer época do ano, mas eu estou no semiárido. E quem está no lugar frio do Brasil? A recomendação é não pensar no período frio. Nós estamos agora entrando no inverno. Saindo do outono, entrando no inverno. No sul do Brasil e parte do sudeste, no caso do Brasil e outros países do mundo, isso não aplica. Tem que ter todo o cuidado. Você pode forçar muito as abelhas. Tem a questão das abelhas. Também se é... Ah, mas eu preciso confinar. Pode até ser. Você pode fazer. Eu sei como fazer isso. É muito prático. Fazer abelha em colônia, fazer confinamento. Não trabalho com isso. Mas isso é muito fácil. Então, eu faço... Ah, aqui eu faço qualquer... Ah, tem uma estação boa. Não, não tem aqui. Qualquer estação, claro. E quando começa a primavera? Primavera, verão, aqui no semiárido, claro, dependendo do ponto. Então, se eu estiver em locais de altitude, Serra do Arari, Serra da Ibiapaba, Chapada Diamantina, entre outros, aí eu tenho que ter cuidado. Fora disso, qualquer época eu faço e faço. Agora mesmo estou preparando o munduri para fazer. Vou fazer nesse mês, no outro mês. Estou alimentando. Mandar assalho, estou alimentando fortemente para poder fazer. Vou fazer agora no mês de junho e vou fazer no próximo mês. Então, acho que esse apanhado foi uma repercussão do que eu já falei, do que já tem em vídeo aqui no canal. E aí você acabou de assistir a edição 167 do Jornal da ABC. E qualquer coisa é só perguntar porque eu estarei pronto para responder. Sempre. Não deixo ninguém no ar, no vácuo. Não faço isso. Isso é para os grandes blogueiros, não é o meu caso. Não faço isso.